Música Muito boa tarde Brasil, começando mais uma tarde a sua aqui na nossa rede TV, não é? Olha, eu já vou chamar o nosso time, porque a gente tem tanta coisa pra conversar hoje, senão não vai dar tempo, né? Então vamos começar aqui com o Vlad Miralves, cheio de buchichos, vem pra cá, Vlad Boa tarde, Sônia Abrão, boa tarde a todos Olha, tá realmente assim de buchicho, bafão, tá sabendo, fatos, boatos, isso vai dar tempo É verdade, viu gente? Nossa, e tá um fiozinho em Sampa, 18 graus, vocês teriam uma ideia Vem pra cá, Tiago Rocha, tá sabendo de tudo Então, boa tarde Sônia Abrão, boa tarde pra todo mundo, ó Se tá frio o clima, aqui o programa é quente, né Sônia Abrão? Verdade, hoje vai ferver, viu? E também Felipe Campos e seus bafões, cadê você Felipe? O que que é? O que que é isso? O que que é isso? Saiu? Ele faz uma apresentação, ele faz um mini show O que que é isso? O que que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Meu Deus Tá com frio não, garoto? Não, até que não, viu? Até que não Você vai segurar o look Vamos Tá ótimo Gente, olha, nós vamos girar e nós vamos voltar em um minutinho Porque tem um assunto muito sério pra ser tratado hoje aqui no nosso programa, tá? A gente vai e volta em um minutinho, vamos lá A gente vai direto pro Rio de Janeiro com o lado carioca, boa tarde a sua, Alessandro Lobianco Chegou cedo hoje, hein Lobianco? Boa tarde Boa tarde, Sônia, boa tarde a todos meus amigos aí na Roda da Fofoca, boa tarde pessoal todo de casa E um mega golpe que agora teve uma solução, outro golpe dessa vez no casal Galhaço, no Bruno Galhaço e na Giovana Elbach Uma coisa que começou entre o investimento de amigos, termina na polícia A Isabela Brito Guerra, uma advogada que era amiga de família, frequentava a casa do casal Propôs ali um negócio, Sônia, ela tinha um escritório especializado em transações imobiliárias Com imóveis que iam a leilão judicial E ela solicitou ao casal Galhaço um dinheiro, um aporte financeiro Falou que poderia ser uma boa aplicação Porque ela comprava esses imóveis no leilão, regularizava, depois vendia e dividiria os lucros com o casal A Giovana Elbach emprestou 100 mil reais pra ela, depois o Bruno Galhaço repassou mais 50 mil Mas o tempo foi passando, ela disse que adquiriu um apartamento em Copacabana e nada do dinheiro da venda chegar A advogada da Giovana Elbach, que é a principal advogada da família Falou, olha Giovana, solicita a ela, fala que você precisa de um controle pra sua contadora Pra organização das finanças Que você precisa de um documento pro seu controle Ou eu mesmo ligo e faço isso A própria advogada ligou e solicitou a Isabela Um documento, qualquer coisa que comprovasse a transação, Sônia E de repente ela parou de atender, não teve mais contato Até que descobriram que na verdade nenhum imóvel foi comprado E houve ali uma apropriação indébita desse valor A gente teve acesso, exclusivo ao depoimento da Giovana e do Bruno E a Giovana no depoimento ao Ministério Público Diz que realmente passou a procurá-la, inclusive pessoalmente, no escritório Depois começaram a cobrar isso e ela assumiu E aí teve uma segunda surpresa O escritório que ela trabalharia especializado nesse tipo de negociação Informou que a advogada não trabalhava mais lá Já fazia certo tempo Inclusive em decorrência de outros problemas, né? E o depoimento do Bruno Galhaço, também muito bem narrado O Bruno detalhou, olha, a gente ficou muito surpreso Porque também quando a gente tenta contato com ela pra pedir esse controle Era até pra oficializar algo que já estava oficializado de boca Mas pra documentar, deixar isso certinho, né? A gente realmente entendeu que isso era um golpe Quando, sem motivo algum, ela some, desaparece, né? Não dá explicação nenhuma E aí a gente vai, denuncia na polícia Faz boletim de ocorrência E aí fica comprovado que foi um golpe de estelionato, né? Quando você inventa algo pra alguém Pra ter um benefício, né? Uma vantagem sobre algo que não existe Ela, inclusive, Sônia, foi condenada na justiça Foi condenada mesmo por estelionato A pena dela ficou de dois anos em regime aberto, né? Mais onze dias multa Mas agora Giovanna e o Bruno entraram na justiça cível Pra pedir a execução da dívida, né? Do dinheiro de volta E cento e cinquenta mil emprestado Mais juros e correção Que dá aí o total de cento e oitenta e três mil reais É o prejuízo que eles tiveram nesse golpe E não precisa dizer que a amizade acabou, né? Ficou por aí Era mão única, inclusive, né? Do casal pra ela e dela nada Por interesse aí pro casal, pro Bruno E pra Giovanna Tem certeza que ela era advogada? Pois é, ela era mesmo advogada E a gente acessou também, Sônia O depoimento dela, a defesa dela Sim Ela disse, sim, que recebeu o dinheiro da Giovanna Mas que a Giovanna teria se confundido Que, na verdade, ela iria investir num escritório próprio Pediu dinheiro pra aplicação, né? Pra investir pra ela, não pra Giovanna Nesse escritório E assim que o escritório começasse a ferir lucros Ela devolveria o empréstimo pra Giovanna Mais uma taxa ali, né? Mais uns juros Uma taxa ali, um lucro Pelos lucros que ela iria começar a ter no escritório Mas falou que, na verdade, não foi o investimento da Giovanna Tendo ela como intermediadora Mas aí vem uma peça-chave que mostrou que isso foi mentira Que o Bruno Galhaço e a Giovanna conheceram ela Por meio de um namorado dela Que era muito amigo do Bruno O Francisco Salgado E dentro desses 50 mil Que o Bruno repassou nessa segunda parcela Pro investimento somar 150 mil 10 mil ele dedicou pra esse amigo Olha, eu vou botar mais 10 mil Como um empréstimo pra você participar também Ser namorado dela Você vai ter ali um lucro também E depois você me paga pra isso E aí esse ex-namorado também, né? Ex-amigos e ex-namorado também Foi enquadrado como vítima Foi a juízo e falou Ela deu o golpe sim Eu confirmo todas as informações do Bruno e da Giovanna Eu fiz parte disso E aí mesmo não restou dúvida Que os três tomaram prejuízo E um calote dessa amiga Que já tinha viajado pra Noronha Buenos Aires, Nova York, Orlando Frequentava a casa E realmente utilizou dessa intimidade aí Pra fazer esse golpe de má fé com o casal Meu Deus do céu Quer dizer, o ex-namorado Ele não era cúmplice Ele foi vítima também nessa história Foi vítima também Ele era amigo de verdade do Bruno e da Giovanna, né? Que doido isso Verdade, ele era amigo mesmo Viajava junto e também ficou muito decepcionado Disse no depoimento dele que não esperava Mas que não poderia concordar com um golpe desse, né? Que realmente foi golpe E como ele pegou o empréstimo com o Bruno Pra participar desses 10 milzinhos de lucro Ele também foi vítima, né? Que horror Espero que ele também devolva os 10 mil, né? Comenta, Márcio Já removeu, devolveu Olha, esse é legal Ele foi bem legal Foi bem honesto com o Bruno Verdade E devolveu tudo Tá certo Menos mal, né? Não invejem o Bruno e a Giovanna A melhor coisa é ter amigo pobre Você pede 50 reais pra ele Pra pôr o bilhete único Ele não tem A amizade continua Exatamente Foi lá, olha o golpe O golpe tá aí Cai quem quer Você vai, empresta Acaba a amizade Acaba o dinheiro Ninguém vê nada É a melhor coisa Amigo pobre A gente tá aí acabando de saber A história de 3 milhões de reais De golpe, não é? De funcionário do Renato Aragão Que ele comprou a vida toda Tinha como amigo Agora vem essa história Do Bruno e da Giovanna Rapidinho Só cai nesse golpe Quando você tá muito próximo A gente tem que tomar cuidado Com os amigos Ou quem se diz amigo Com o inimigo Fica tranquilo Que ele não vai te pedir dinheiro emprestado Você sabe onde você tá pisando Né, Felipe? Fecha Olha, fiador e dinheiro emprestado É uma coisa que a gente nunca deve pedir a ninguém Eu acho Eu acho assim A não ser que isso É, mas a amizade Como o Tiago Rocha falou Era muito, muito bem estabelecida Que no depoimento do Bruno A juíza perguntou Mas você nunca quis ver esse imóvel Em Copacabana Que ela comprou Por que você nunca pediu Apesar de pedirem depois O número do arremate Né, do leilão Não foi lá ver E o Bruno falou Olha, eu era tão amigo Que eu confiava É, amizade é assim Realmente, não é? Bom, vamos voltar aqui E agora nós vamos começar a contar Uma outra história pra vocês Que até a gente já começou a contar Aqui a semana passada Mas essa história tá ganhando novos capítulos E a situação tá ficando cada vez mais séria É uma história que dói a gente ter que contar Porque envolve um grande amigo E um dos artistas mais amados do Brasil Um dos nossos maiores cantores Uma das vozes mais lindas Que é de Agnaldo Timóteo Faz tão pouco tempo Que o Timóteo morreu E a confusão em torno da herança dele Só tem aumentado Vocês estão vendo aí Uma das manchetes do Jornal Extra Inclusive o suposto pai biológico da filha Do Agnaldo Timóteo reaparece A menina só poderá se desfazer dos bens da herança Que ele deixou pra ela Depois que ela completar 40 anos de idade E as coisas estão ficando feias com os irmãos do Timóteo pra cima da Kate Que é a filha querida do coração do Timóteo Filha adotiva Ele começou a pensar seriamente em fazer a adoção legal da Kate Que agora tá com 14 anos Ele adotou essa menina quando ela tinha um ano e poucos meses Pra vocês terem uma ideia Ele começou a criar Ele não adotou no papel Já era filha dele de coração E se tornou a grande paixão do Agnaldo Timóteo A Kate ele soube se transformar no pai que ele sempre quis ser E aí o que que acontece? A família do Timóteo, notadamente os irmãos Nunca aceitaram a Kate Sempre rejeitaram a menina E agora nessa história de partilha de herança Isso ficou agudo de vez Ninguém mais tem que manter as aparências Não é? Às vezes maneiravam aqui, maneiravam ali Pra não ferir o irmão Pra não magoar o Timóteo Mas ela não era aceita como se fosse da família Como se fosse sobrinha Dos dois realmente E aí o que que acontece? Começa a guerra Que agora envolve advogados Não é? E que pode se complicar ainda mais Só que tem uns toques que eu acho bastante cruéis Porque segundo o advogado, o Dr. Lobo O advogado do Agnaldo Timóteo Que cuidou de tudo Quando o Timóteo começou a pensar seriamente nessa história de testamento Foi justamente quando ele sofreu aquele AVC lá em Salvador E ele ficou entre a vida e a morte mesmo A recuperação do Timóteo foi uma coisa complicada Ele foi transferido aqui pra São Paulo, como vocês sabem Depois que ele superou tudo isso E graças a Deus ele ficou sem sequelas A voz maravilhosa dele voltou Ele voltou a fazer apresentações Voltou até a viajar pelo Brasil e se apresentar Pra vocês terem uma ideia Aí o que que acontece? Como ele tinha visto a morte de perto Ele começou a pensar mais adiante Ele falou, não, eu tenho que deixar toda essa história de herança, de bens Já estabelecido E ele convocou o advogado dele, o Dr. Sidney Lobo E falou, olha, eu quero tratar da adoção legal da Kate E quero fazer a partilha dos bens E ele fez isso, na verdade, não é? Ele deixaria 50% da fortuna dele Quanto é a fortuna do Timóteo? 16 milhões de reais, tá? 16 milhões de reais Ele deixou 8 milhões pra Kate Os outros 8 milhões Ele separou em duas vezes Pros sobrinhos, né? 10% pra um sobrinho 10% pra outro sobrinho E pros dois irmãos ele deixou 15% pra cada um Aí dá 30, dá 50, é isso mesmo E essa era a partilha Só que os irmãos resolveram contestar Eles não aceitam a Kate Com metade da fortuna do Timóteo E aí começa a briga na justiça E começa o ressentimento, vamos dizer assim Pelo menos essa é a impressão que eu tenho Vira a tona com uma força total Total O Timóteo, quando ele fez esse testamento Perdão Ele tava no seu juízo pleno Tanto que ele tava em atividade Ele tava profissionalmente, inclusive Viajando por aí As últimas fotos que a gente tem do Timóteo Sem ser lá no show No Cristo Redentor Foram na rodoviária aqui em São Paulo Porque ele tinha vindo pra apresentação Ou pra uma palestra Alguma coisa assim Ele veio Quer dizer, ele tava de posse Das suas faculdades mentais E a família tá alegando que não A irmã, a Routinete Teria, inclusive, arrumado Um atestado médico Que ele tava com confusão mental Então ele não poderia ter Assinado esse testamento Esse testamento não tem validade Por quê? Porque eles querem a íntegra da herança E esse atestado, inclusive Não foi considerado pela justiça Porque é absolutamente Falta tudo que se pudesse fazer De registro, de reconhecimento De essas coisas todas Pra aquilo ser uma coisa Uma peça de peso Nessa história diante da justiça Então não foi considerado Ela tentou ser invitariante A justiça também não a aceitou E assim, quando eu falo De uns requintes de crueldade O Timóteo mal tinha sido sepultado A narrativa que se tem É que a irmã já teria ido Pra bela casa que ele tinha Lá no Rio de Janeiro Tirou bens, não é? E aí trancou os quartos Fez esse tipo de coisa E lá morava a Kate Com a empregada Que é a fiel escudeira do Timóteo Praticamente quem criou a Kate Exatamente Moravam as duas E elas foram praticamente enxotadas E teria havido uma frase Que chocou muito O advogado do Timóteo A ponto dele resolver Trazer a Kate e a Rosália Pra São Paulo Pra elas morarem na casa dele Onde elas estão morando agora Porque a irmã, a Rutineia Teria dito naquele dia mesmo Em que ela foi pra casa E já trancou as coisas E já tomou posse Vamos dizer assim Da mansão do Timóteo Que a Kate tinha vindo do lixo E era pro lixo Que ela iria voltar E isso deixou o advogado Bastante assustado Bastante preocupado Que ele tomou essa iniciativa A Kate tá em São Paulo Tá vivendo na casa dele Por enquanto Enquanto essa situação Não seja resolvida Inclusive ela conseguiu Matrícula aqui em São Paulo Tá fazendo aulas online E tá com uma vida mais tranquila Sem hostilidade Sem demonstração de ódio De rancor De nada disso Ele tem mantido a Kate Com apenas 14 anos Longe de uma disputa De herança pesada Como essa Tá se tornando Quer dizer Era a última vontade do Timóteo Ele tava em posse Das suas faculdades mentais Todo mundo sabe Que a paixão da vida dele Era a Kate Era uma coisa Que o Brasil inteiro sabia Então esse questionamento É bastante complicado Ele é fruto Na minha opinião De um desrespeito total De uma falta de amor De uma falta De consideração Com os sentimentos do Timóteo Uma falta de respeito A memória dele Ele morreu Acho que em abril Foi em abril Mês passado É isso Quer dizer Puxa vida gente Pra situação Já tomar uma dimensão Tão pesada Como essa É muito complicado Então hoje Aqui no nosso programa A gente conversa Com o advogado Com o doutor Sidney Lobo Ele vai contar pra gente Em que pé está Nessa história Que chances Não é Tem da Kate Sair mesmo Com metade Da herança Com 50% Que o Timóteo Destinou pra ela São 8 milhões De reais Na verdade Na vida dessa menina De 14 anos Ela toma posse Dessa herança Quando ela estiver Na maioridade E ela só vai poder Dispor dos bens Que foram deixados Pra ela Quando ela tiver 40 anos de idade Após completar 40 anos de idade No meio Dessa confusão Toda Acontece a aparição Desse pai biológico Assim que ele soube Da herança Da menina E não dá pra gente Colocar de outra maneira Ele apareceu E quer a guarda E ele tem Uma coisa Que são os laços Familiares Porque ele diz Ela é minha filha Ela tem meu sangue Ela tem família Ela tem um pai E ela tem irmãos Então ele está querendo Realmente Que a Kate Vai viver com ele E ninguém consegue Acreditar Que isso seja Só por amor Porque o Timóteo Adotou a menina Ela tinha um ano De idade Cadê esse pai? Esse pai é nigeriano Esse pai disse Que estava na Nigéria Quando ela nasceu Então ele não tinha Como voltar ao Brasil Quando ele pôde voltar Ao Brasil Ela já estava Sendo criada Pelo Timóteo E ele não quis Interferir nesse relacionamento Mesmo porque ele poderia Dar um bom padrão De vida pra filha Coisa que ele Naquele momento Não poderia Mas agora Que o Timóteo Se foi Ele não quer Uma filha sem pai Então ele quer A filha dele de volta E aí as opiniões Se dividem E os advogados Claro que Desconfiam Na verdade Agora Com oito milhões De reais Essa filha Ele quer de volta Será Não seria Apenas interesse Na fortuna Da menina De poder viver As custas Dessa fortuna Da filha Do que realmente Um pai Que quer a sua filha De volta Porque não teve Condições De ficar com ela Antes Esse é um outro Lado da história Que também É muito dramático E é isso que nós vamos discutir aqui E olha Tem um vídeo do Timóteo Que nós vamos mostrar Com exclusividade Pra vocês E que vocês vão entender A dimensão De tudo isso Que está acontecendo Tem muita coisa Aqui E tem uma outra história Que vocês não sabem Mas inclusive Quando o Timóteo Esteve aqui Acho que a última A penúltima vez No ano passado Comecinho do ano passado Ele falou Uma coisa Que muita gente Não sabia E que vale a pena Se dita novamente Que foi quando o Tiago Fez pra ele a pergunta Escuta Você ama a Kate Ela é a sua filha do coração Ela é a razão da sua vida Mas você já não teve Uma outra filha Pai biológico Você já não foi E ele disse Que sim Ele tinha tido Uma outra filha E uma filha Biológica E essa história Você também vai rever Aqui no nosso programa hoje Porque muita gente Não sabia disso Tiago Você que falou Eu estou muito chateado Com toda essa história Porque assim O Aguinaldo Ele merecia ser respeitado Você não teve o respeito Das pessoas em volta Em vida Que ele tenha Pelo menos em morte Ele deixou escrito Está escrito Está sacramentado Tem vídeo Está falado A gente sabe Que a casa do Aguinaldo Sabe o que eu fico pensando Sra. Lebrão Esse patrimônio Que está escrito aqui embaixo 16 milhões Ele deteriora com o tempo Claro A gente sabe que para manter Um imóvel Olha a casa Gente Onde ele morava Um imóvel custa A gente sabe também Que a casa não estava Nas melhores das condições Nós mostramos aqui Lembra? Não é? Então assim É uma casa Que vale muito dinheiro Mas que estava precisando De uma grande reforma Se você deixa Essa história no embrólio E parece que é isso Que vai ficar acontecendo É igual o apartamento Que ele tem O flat que ele tem Na Rua Augusta Também Que está no meio Desses 16 milhões Se você não vai pagando O imposto Se você não paga Também o condomínio Sabe o que acontece com isso? Vai a leilão Como aconteceu Com a filha da atriz Sim Não é? Que teve E perde Da Betilago Da Betilago Sim Entendeu? E perde A hora que vai ver Eram duas salas Não são mais duas salas É uma sala Então assim É uma história Sônia Abrão Olha Muito triste Porque ele deixou Todo mundo amparado Ela está brigando Pela quantia Pela partilha Eu queria que ele tivesse Deixado 100% Para Kate 100% Também estou achando Que ela merecia Mas eu acho até que possa Prevalecer Essa decisão De 100% Porque o que a gente Está aguardando também É a decisão da justiça Quanto a adoção Da paternidade Ele morreu Antes que a adoção Estivesse concluída No papel Não tem a papelada Ainda da adoção Mas doutor Sidney Lobo Pode dizer para a gente Se é válido Ou se não Essa história Me parece Que já existe Um parecer favorável Da justiça Que ela já pode ser Considerada Filha dele Usando o sobrenome Dele Inclusive Tudo direitinho Então o Vlad Tem razão Nessa história O que você falou Diretor Pode pegar Essa opinião Do Felipe Dá tempo Então fala Você sabe Que uma grande Amiga minha Faleceu ano passado E ela deixou No momento que ela faz A doação Em vida Das histórias Não tem como Você reverter Ou contestar Segundo O que aconteceu Com essa minha amiga Agora eu espero Que isso também Não aconteça Com o Agnaldo Timóteo Que eles consigam Reverter a situação Porque daí realmente A gente larga a mão E não acredita em mais nada Então quer dizer Testamento não vale mais nada Então quer dizer A vontade Então quer dizer Para que vale um testamento? Para nada Porque se você deixa um testamento E daí na hora que você abre Vem um outro e contesta E é cancelado Porque testamento Que eu saiba Não tem nem como Você contestar Não tinha pelo menos Agora tudo que a gente vê A gente contestando 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 É bastante complicado Mas tudo isso Também está documentado Sabe gente Não é só de papel Não São vídeos Coisas que o Timóteo Deixou gravados Depoimentos que ele deu Falando que era essa A vontade dele E nós vamos mostrar um Para vocês agora É um vídeo né Diretor É um áudio É um vídeo Em que ele Logo depois Dessa história do AVC Que ele começou A se preocupar Com o futuro da Kate Que ele começou A pensar melhor Nessa questão de idade E de saúde Ele liga para o advogado E ele faz esse pedido Eu quero tratar Da papelada da Kate Eu quero fazer A adoção legal Da Kate Vocês vão ouvir isso agora Da boca do próprio Timóteo Doutor Sidney Lobo Pedroso Um abraço fraterno Para você Para a família Estamos aqui no Rio de Janeiro Estou me medicando Tive um AVC Um princípio de infarto Essas fotos Que eu mandei para você São fotos Da minha filha Que eu adoro Desde março De 2008 Quando a conheci Na porta do meu gabinete Eu era vereador De São Paulo Ao lado da mãe Kate Evelyn Cologny E eu preciso legalizá-la Para que ela seja Kate Evelyn Cologny Timóteo Para que ela seja Uma das Ela já tem um documento Como minha herdeira Mas eu quero que ela seja Minha filha verdadeira Minha filha oficial Eu gostaria que você Provenciasse tudo isso aí A mãe dele é Luciana de Fátima Cologny Mas é muito ser juiz Estava na minha casa Brinca com todo mundo Vai comigo na rua E ela já tem idade Para ter uma Uma definição Da maneira respeitosa E carinhosa Como eu a trato Porque ela é a razão Da minha vida Então eu gostaria Que você encaminhasse E você saber Eu tenho a documentação Da minha residência Embora neste momento Eu esteja no Rio de Janeiro Porque eu tive AVC E princípio de infarto Mas prepara para mim O que for necessário Para que nós no início de Se puder Amanhã é melhor ainda Aqui de amanhã Amanhã é sexta-feira Amanhã é sexta-feira Se puder amanhã É melhor ainda Algum Algum sinal De que ele estivesse Confuso mentalmente Algum sinal De que ele não estivesse No domínio Das suas faculdades mentais Nada né gente De jeito nenhum Você sentiu Alguma coisa diferente Nada Porque ele estava Estava fazendo show Lúcido absolutamente E depois disso Porque tem um longo tempo Isso daí foi justamente Depois daquele problema Que ele teve Foi final de 2019 Nós estamos falando Que o Timóteo morreu em 2021 2021 Entre 19 e 21 Ele veio Uma tarde é sua Alguém aqui percebeu Alguma coisa Não E olha que ele teve um AVC Que ele poderia ter ficado Meio Meio birutinha Não ficou Que foi por conta disso Que ele veio justamente Ele veio falar Da recuperação Você pode perceber Você pode perceber Na hora que ele fala A menina chama Kate Talcologne Eu quero que ela Chama Kate Talcologne Timóteo Ou seja Ele tem uma Ele tem Ele tem Ele está com toda a parte De ele Cognitiva Extremamente reservada Agora você chega E fala que ele não estava Nas faculdades mentais Lá de Bem elaborado Imagina Por aí você percebe Que sim Dois anos ele ficou Com confusão mental A gente teria percebido Isso em algum show Que ele tivesse feito Porque antigamente Era mais difícil Você levar uma filmadora Um negócio Né? A máquina fotográfica Agora qualquer celular Eu já ouvi dizer Que parece que vídeo Essas histórias Parece que não é prova cabal Para a justiça Então Mas ela tem um peso Né? Pode não ser cabal Mas ela é E ele falou no documento Né? Ele falou no documento No documento dela Como herdeira É Ele não deixou nada Sem falar nesse vídeo Ele falou Herdeira Eu quero que Que ela seja Que você faça Como seja o sobrenome dela Minha filha legítima E que você não deixe Para depois Que se possível Faça amanhã Amanhã Exatamente Ele tinha essa urgência Justamente porque ele tinha visto A morte de perto Com essa história do AVC E ele queria já Que o futuro da Kate Ficasse garantido E assim Absolutamente Lúcido Eu lembro que A sequela Que o Timóteo teve Depois do AVC Foi a história De não conseguir cantar Lembra? A voz dele tinha ficado Muito pequenininha E não sei o que E depois ele recuperou Totalmente Foi só uma questão De fazer o tratamento Fazer a fonaudiologia Voltou a ser o cantor Maravilhoso que ele era Tanto que o último show Que foi Em homenagem A Virgem Maria Lá no Rio de Janeiro No Cristo Redentor Aquela coisa linda Que foi mesmo Um show A altura Infelizmente De uma despedida Mas foi lindo Dessa maneira mesmo Ele tava perfeito Absolutamente perfeito Já era mês de abril Agora É uma coisa Muito recente Cantou como nunca Gente Sabe? Aí vem a legal Uma coisa dessas Pelo amor de Deus Isso é desrespeito Isso é falta de amor De verdade Viu? Fala Um pouco antes De ele ficar doente De ele ir pro hospital E enfim Acontecer tudo o que aconteceu Ele me ligou um dia E perguntou pra mim Que eu achava dele Fazer um disco de fado Sabe? Lembra Ele tinha isso Que ele queria fazer Um disco de fado Cantando Eu falei Timote Eu acho maravilhoso Não sei porque você não fez ainda Você deveria fazer Com todo aquele peso cênico Que ele tinha E que ele sabia fazer verdadeiramente Eu acho que teria que ter feito Então você vê Ele tinha pretensões ainda De continuar cantando De continuar na carreira Ele sabia exatamente O que ele estava fazendo Exatamente Agora A gente tem um vídeo também O Timote Ele ligou Do Rio de Janeiro Pro Pro advogado Dizendo que queria Por favor Trata dos papéis Eu quero adotar legalmente Aquela coisa toda Quero que ela tenha Meu sobrenome Depois ele veio E ele se encontrou Pessoalmente Com o advogado Com o doutor Sidney Lobo Para tratar disso E tudo foi conversado Cara a cara Olho no olho E vocês vão ver Esse momento também Aqui no nosso programa Isso também está documentado Em vídeo Vamos ver agora? Então vamos ver agora Vamos lá Alô senhoras e senhores Alô minha gente querida Do Brasil Este Doutor Sidney Lobo Pedroso É o novo advogado Do Agnaldo Timóteo Cuidando das minhas Dificuldades Dos meus problemas Inclusive Da minha paternidade Para ser maravilhosa Kate Evelyn Timóteo Que é a razão Da minha vida Um abraço carioso E acredito que ele vai ser Muito bem sucedido Um abraço Um abraço Para os amigos Deus abençoe a todos Olha Quem está cuidando Desse assunto todo Conversou com o doutor Sidney Lobo É o nosso repórter O Bruno Talmo Ele vai fazer um resumo Disso para a gente E vocês vão ver Também Tem um recado Da Kate Para o Timóteo Que é uma coisa Que vai comover todo mundo Você também vai conferir Já já Aqui no nosso programa Boa tarde Bruno Talmo Oi Sônia Abrão Muito boa tarde Para você Boa tarde Fê, Tiago, Vlad Um abraço aí A todos que nos acompanham Pois é Sônia Se tudo documentado Tudo gravado O testamento Feito Tudo bonitinho Como deveria ser feito Está gerando esse embrólio Realmente herança É algo muito complicado Ainda mais envolvendo artista Só corrigindo um número Sônia Eu conversei com o doutor Sidney Lobo Logo antes de entrar Aqui no A Tarde é Sua Patrimônio avaliado Entre 10 e 16 milhões de reais Tudo bem Timóteo deixou Uma casa Na Barra da Tijuca Uma sala comercial Em Copacabana Um apartamento Na Zona Oeste Do Rio de Janeiro O flat Que o Tiago Rocha Cintou aqui na Rua Augusta Em São Paulo E alguns carros Então a família do Timóteo Está brigando aí Por esse patrimônio avaliado Entre 10 e 16 milhões de reais Agora o que a gente sabe Sônia Informações que nós colhemos aí Também não é segredo Para ninguém Que a família do Timóteo Nunca foi muito chegada Com a Kate Nunca engoliram de fato Essa história Desse processo de adoção Inclusive o que eu ouvi De uma fonte minha É o seguinte É Agnaldo Timóteo Pai de criação da Kate E ponto final A família nunca teve Nenhum tipo de envolvimento Nenhum laço afetivo Com a menina E eu vou exemplificar isso Com duas atitudes Que nós tivemos conhecimento Que são muito graves Sônia Quando o Timóteo teve Esse AVC E nós fizemos plantões diários Na porta do Hospital das Clínicas Cobertura total Cobertura total Enquanto o Timóteo Travava aí literalmente Uma luta Para poder sobreviver Um dos irmãos Do Agnaldo Timóteo O tal do Cícero Timóteo O que ele teria feito Sônia Abrão Ele teria cortado O plano de saúde da Kate Tirado a professora particular Que ela tinha E também teria mandado Embora o motorista Que a Kate tinha à disposição Para poder se locomover Para onde ela quisesse E tudo isso Sem claro Com o sentimento Do Agnaldo Timóteo Que estava lá internado E além disso Sem uma conversa prévia Nada disso foi combinado Com o Timóteo Foi simplesmente uma decisão Quando o Timóteo Estava lá internado Entre a vida e a morte No hospital E tem a história Da Ruth Nete A irmã do Timóteo Essa daí Que está tentando Anular o testamento Dizendo que o Timóteo Não gozava De suas plenas faculdades mentais Quando preparou Todo esse documento Pois bem Sônia Abrão A Maria do Rosário Ela que teve o papel Fundamental aí Como se fosse a mãe Da Kate Ela que teve todo O laço materno Ela afirma Uma fonte minha Garante isso pra mim Que em uma das visitas Da Ruth Nete Ao apartamento Em que o Timóteo vivia E que a Maria do Rosário Trabalhou aí Durante muitos e muitos anos Pessoa de confiança Do Agnaldo Timóteo A Ruth Nete Teria dito exatamente Essa frase Sônia Do lixo Do lixo A Kate veio E ao lixo Ela deve voltar Então são dois exemplos aí Que a gente vê Que a família do Timóteo Não tinha realmente Nenhum carinho Pela Kate E como vocês disseram Muito bem Conversei com o doutor Sidney Lobo Advogado e amigo do Timóteo De longa data Fez o inventário E atualmente Está com a tutela Da menina É ele que está Gusteando todas as despesas Pagando aí Escola particular Ele gravou um videozinho Aqui para o nosso programa Onde ele vai descrever aí A quantas anda Toda essa situação Todo esse embrólio Pela briga aí Da herança Do Agnaldo Timóteo Avaliada em De 10 a 16 milhões de reais E aí me vem esse pai Suposto pai biológico Sônia Depois tem uma boa Para contar para vocês Sobre ele É tem duas coisas Hoje mesmo Tem o testamento E tem a aparição Desse pai biológico Só queria fazer Um adendo nessa história Que o doutor Sidney Lobo Ele trouxe a Kate Trouxe a Maria do Rosário Ele está com a tutela Da menina Mas ele não está recebendo Um tostão a mais Por isso Nada Nada Ele está fazendo O coração Ele está fazendo Por amizade Ao Timóteo Em respeito A memória Do Agnaldo Timóteo Eles foram muito amigos Eles eram amigos Sempre muito amigos Sônia Aliás Exatamente isso Quando o Timóteo Tinha já adoecido O doutor Sidney Lobo Chega para ele Ó Timóteo Você já está com uma idade A gente nunca sabe Uma hora o homem lá de cima Pode puxar E a gente nunca sabe quando Vamos fazer esse testamento Ah doutor Estou sem dinheiro no momento Fica tranquilo Eu faço tudo aqui para você Quando você tiver o dinheiro Você me paga Então Graças ao conselho Do doutor Sidney Lobo Eles anteciparam as coisas E que foi fundamental Porque se não deixasse Tudo documentado Tudo gravado Imagina a situação Como ficaria E como a família Do Timóteo agiria Já tendo tudo isso Eles já estão fazendo isso Imagina se não tivesse Absolutamente nada Bom Vamos ver agora O vídeo do advogado Timóteo O doutor Sidney Lobo Vamos lá Boa tarde Sônia Abrão Boa tarde A todos seus telespectadores E aos membros da mesa Eu agradeço a oportunidade De estar falando Sobre um pouquinho Dessa disputa Que está ocorrendo Do patrimônio Do Agnaldo Timóteo Eu queria só informar a você Que no dia 27 de janeiro De 2021 Foi entrado Com uma ação Aqui em São Paulo De adoção Da Kate Evelyn Pelo Agnaldo Timóteo Lamentavelmente Ele faleceu No transcorrer Desta ação Deste processo Mas o artigo 42 Do ECA No seu parágrafo 6º Permite A adoção Póstuma E eu acredito Piamente Que a magistrada Que está Capitaneando Esse processo Vai conceder Este desejo Do Agnaldo Timóteo Que foi expressado Numa audiência virtual Onde ele disse Que a grande paixão Da vida dele Era a Kate Evelyn E ele queria Deixar tudo certinho Tendo-a como herdeira E como Sendo ele O pai Dessa criança Foi também Feito Dia 4 de março Sônia Um testamento Onde foi deixado E partilhado Um determinado valor De tudo Que o Agnaldo tinha 50% Para Evelyn 10% Para um afiliado 10% Para outro afiliado 15% Para um biológico 15% Para outra irmã Biológica E o apartamento Onde mora Uma das irmãs Com usos e frutos Para ela O importante Amiga É que a gente Faça valer A vontade Do Agnaldo Timóteo Seja respeitada A vontade Do Agnaldo Timóteo E isso eu tenho certeza Que a gente vai conseguir Através da concretização Da adoção e guarda E também Já fui nomeado Inventariante Nesse testamento O Agnaldo me deixou Como tutor da Kate Voluntário Não ganhou nada Para fazer E desempenhar Essa função E eu agradeço A Deus Por poder ter hoje Como missão de vida Que o desejo Do Agnaldo Timóteo Seja respeitado Olha que barulho Ah que lindo isso Advogado mesmo Amigo mesmo Ele pegou Essa causa Para ele E está cuidando Da Kate Que eu acho Que onde o Agnaldo Timóteo estiver Ele está muito grato E está um pouco Menos preocupado Com tudo isso Que está rolando Aqui embaixo Mas Eu vou falar Com o Bruno É isso diretor Fala Bruno O Bruno Eu queria só contar Uma situação Com o suposto Pai biológico Que apareceu O nome dele é Lázaros Seria um nigeriano Não esteve presente No decorrer Da vida da menina Agora que o Agnaldo Timóteo Vem a falecer E aparece Essa herança Generosa Um valor considerável Ele Estou aqui Sou pai da menina E quero fazer parte Agora da vida dela Pois bem Sônia Abrão O doutor Sidney Lobo Olha só que sacada Inteligente que ele teve Ele está custeando As despesas da menina Está pagando A escola particular Em que ela está estudando E aí veio a exigência Do material escolar Valor Dois mil e quinhentos reais Doutor Sidney falou Para ele Ah legal Você quer parte De terança Está tudo certo Já que você é um pai biológico E agora vai assumir As responsabilidades Quanto que você pode Contribuir Com o material escolar Dois mil e quinhentos reais Sabe quando que ele respondeu A mensagem Sônia Nunca Nunca mais Está aguardando Até agora a resposta Então a responsabilidade De arcar com as despesas Da menina Não quer Mas para a herança Ele está ali De repente Para a herança Ele quer Aguarda realmente Dá para conversar Um pouquinho aqui Então fala Flávio O que você está achando Disso tudo A adoção O desrespeito Esse pai que aparece No meio dessa história Gostei das colocações Do advogado Também Acho que tem aí Boas esperanças Para a Kate Para que se resolva Até em respeito A memória Do Aguinaldo Timóteo Porque Eu vou falar por mim Todas as vezes Que eu estive com O Aguinaldo Timóteo Aqui na Rede TV Em outras emissoras Onde quer que seja Ele sempre falou Sobre o trabalho E sobre a Kate Evelyn Ele nunca falou Sobre mais ninguém Na vida dele Verdade Tudo do Timóteo Era trabalho E Kate Evelyn Ia no camarim Tinha duas maçãs Ele falava Vou levar essa Vou levar para a minha Kate E guardava E era assim O tempo todo Então eu acho Que tem que se fazer Prevalecer O desejo do Timóteo Não estou gostando Dessa movimentação Extrajudicial Eu acho que Alguma coisa aí O advogado Precisa levar conhecimento Do juiz Tem alguma coisa aí Que não está me cheirando bem De movimentação Extrajudicial O pai aparecendo Ah sim E esconde as coisas E tranca a porta Tem uma movimentação aí Que não está me agradando No tocante ao Aguinaldo Timóteo Não estou gostando De uma parte dessa história Eu particularmente Estou desconfiado Mas Espero que tudo se resolva Tem uma bomba aí Em relação De novo a esse caso Do Aguinaldo Timóteo Viu Vamos falar agora Bruno Vamos lá Vamos lá Exatamente Chegou pra gente Aqui uma bomba Nós dissemos aí Com relação A Maria do Rosário Que foi a empregada Do Timóteo Que teve um papel Fundamental Na criação da Kate Que ela teria atestado Aquela frase horrível A Kate do lixo Veio E ao lixo Ela deve voltar Que teria sido dita aí Pela Routinete A irmã do Aguinaldo Timóteo A gente tem um vídeo Sônia Abrão Em que ela afirma Categoricamente Que a Routinete Disse aí Essas palavras horríveis Sônia A gente tem esse vídeo Aqui pra exibir Pode ser já Diretor Então vamos lá Vamos ver agora Eu hein Meu nome é Maria do Socorro da Silva Já sou Frente Cantadora Aqui da casa do Aguinaldo Já há 25 anos Ontem Eu me encontrava Aqui na residência dele Quando A irmã dele A Ruth Nete Entrou aqui E perguntando Pela Kate E eu não sabia Explicar pra onde Que ela tinha ido Aí Ela disse A seguinte frase Que a Rosário A empregada Já não tava mais Não era pra ficar mais aqui E a Kate Tinha vindo do lixo E do lixo Ela ia voltar E isso me deixou Muito triste Porque Eu não entendo Como a A irmã do Aguinaldo Com essas palavras Que ela falava O Aguinaldo Era dedicado Amoroso Atencioso Com essa filha Era tudo na vida dele E hoje Ela falou essas frases E me deixou muito triste Porque eu também sou mãe E eu não gostaria Que ninguém fizesse O que ela fez De falar essas palavras Com a criança Que apenas tem 14 anos De vida Eu como mãe Eu me senti muito triste De ver ela Com aquelas palavras Falando de uma criança Que tinha vindo do lixo E pro lixo Ela ia voltar Eu me senti Sem palavras Pra falar nada Muito duro Ouvir uma coisa Dessa Gente Presencial Uma coisa Dessa Mas antes Deixa eu dar Um recadinho Aqui A RedeTV Tá esquentando Com mais uma promoção Do RedeTV Plus É o festival de prêmios Inverno da Sorte Que tá com tudo Você parou de assinar Tá perdendo tempo Viu Então volta agora mesmo Porque tem sorteios Todos os dias E se você Continua assinando Meus parabéns Porque quanto mais tempo Você assinar Mais chances Você tem de ganhar E já já Aqui no programa Sai uma Smart TV LED 40 polegadas Maravilhosa E que pode ir direto Pra sua sala Já imaginou? E no final da promoção Tem uma Mercedes 680 A Vanguard No Encrenca Que também pode ser sua Então aponte agora A câmera do seu celular Pro QR Code Assine Ou acesse Redetvplus.com.br Já já tem sorteio Boa sorte pra você Tá bom? A gente tem A funcionária do Timóteo Que criou a menina A Kate Ela é a Maria do Rosário A que falou pra gente É a Maria do Socorro Que é a vizinha Ela ouviu esse tipo de coisa E ela confirma Que essa frase Foi dita mesmo Pela Rutinete A irmã do Agnaldo Timóteo Tá certo? Bom Vamos ver o que o Bruno Tem pra falar Pra gente poder discutir Aqui entre a gente Que ainda não deu tempo Vamos lá, Bruno Exato, Sônia Corrigida a informação Apenas pra deixar claro Corrigida a informação E estranho, né Sônia Porque tamanho ódio Tamanha falta de consideração Com uma menina de 14 anos Uma menina que foi o amor Da vida do Timóteo Eu até me recordo aqui Quando ele deixou O hospital das clínicas Nós estávamos lá Com exclusividade Pra entrevistá-lo Quando falou no nome da Kate Vocês se lembram muito bem Ele já se desmanchou em lágrimas Já começou a chorar Diz que sempre foi O grande amor da vida dele Por que esse ódio? Não dá pra entender Por dinheiro Por herança Por patrimônio Não dá pra entender Por que do lixo ela veio Do lixo ela vai voltar Sendo que sempre foi Da vontade do Agnaldo Timóteo Dar uma vida digna Uma vida aí Promissora Pro grande amor da vida dele Que ele sempre deixou Isso muito claro É estranho, né Sônia? Bastante Olha ele aí deixando o hospital Isso logo depois De estar se recuperando Aí do AVC, tá? Vamos ver aqui então A opinião de cada um de vocês Felipe, você não tinha concluído Seu raciocínio? Dá pra ser agora? Não, então Eu acho que na verdade Agora Não pode ser alguma, né? Que força Você é engraçada Sou mesmo Você é engraçada Olha, retoma Tá tudo certo Bom É o seguinte Meu Deus Tudo certo Vamos retomar Nesta feira Quinta-feira quente Gente, olha Eu posso falar a verdade Eu não conheço Como eu disse Eu não conheço a irmã Não conheço o irmão A minha amizade Sempre foi com o Agnaldo Para, Sônia Tiago, fala você Não, eu acho que assim A gente tem que olhar Essa história com muita seriedade Porque E principalmente Eu acho que Os magistrados Eles têm que botar fim Nessa história De ficar questionando O que está escrito no papel Porque senão A gente vai ficar aqui E a gente não vai respeitar A vontade daqueles Que são donos do patrimônio E que tem o direito De deixar Esse papel escrito Para quem quiser A gente está aqui Eu, Vlad e o Felipe A gente discorda Acho que tem que ficar 100% para a Kate A gente discorda Isso é uma coisa nossa Mas se está no papel Que siga É igual manual de instrução Sim É manual de instrução Nada mais É do que manual de instrução Olha, está aqui Segue 10% para um sobrinho 10% para outro sobrinho Aí você deixa 30% E 50% para a filha Não tem o que questionar Está no papel Sabe se o Timotinho É um dos afilhados Então, na verdade Você sabe que o Timotinho Acabou por isso que eu estava Ele acabou de me mandar um áudio Inclusive eu até colocar aqui Olha Para vocês ouvirem Pode? Você já ouviu? Pode? É, já ouvi Boa tarde, Felipe Campos É o Timotinho O cara é muito chato Estou muito chateado Com isso tudo O Aguinaldo não merecia isso Eu já pedi ao advogado Que pare com isso Que respeite o Timotinho Já falei com os irmãos do Aguinaldo Estão passando limites A privacidade que o Aguinaldo Sempre teve esses anos todos Não está tendo Eu vou ter que tomar as providências Que eu não queria tomar Contra todos Boa tarde Está aí, né? E está realmente indignado Com toda essa história Mas eu acho que o advogado É o que menos tem O que menos tem bucho Melhores intenções é o advogado É, eu também não entendi Por que ele está implicando aí Com o doutor Sidney Lobo Mas eles vão se entender Ou talvez com o advogado Da parte da irmã É, porque Eu acho que só pode ser Com o advogado da parte da irmã Porque o doutor Sidney Não tem o que questionar, gente É a favor do Timóteo E outra E se também passasse o doutor Sidney Podia falar isso, né? Vocês querem ter a tutela da Kate Essa história toda O mesmo texto que você deu pro pai Você dá pros irmãos Falar, tá aqui, ó Só de material é R$ 2,5 Vamos acordar agora, né? Com essa parte aí Tá certo, é isso mesmo O que foi? É isso mesmo Ajudando a despesa Bom, vamos aqui pro sorteio Chegou a hora, né? O inverno tá quente aqui na nossa RedeTV Com o Festival de Prêmios Inverno da Sorte E pra você que é assinante A gente dá vantagens exclusivas Todos os dias A nossa programação Aparecem vários QR Codes premiados Então fica atento Quando um deles aparecia Aí você já aponta a câmera do seu celular Pro QR Code Pega seus pontos e vai juntando Quando você conseguir juntar mil pontos Aí você ganha mais um cupom Pra participar dos sorteios, tá? Ao longo da semana Você pode até triplicar as suas chances Isso que é benefício Mas é só pra quem já é assinante Do RedeTV Plus, ok? E agora vamos conferir Quem é que vai levar pra casa Essa Smart TV LED 40 polegadas maravilhosa Roda o sorteio Rodando, rodando, rodando Aí chega Tá aí Pra onde? São Paulo Mais uma vez São Paulo Ó, tá Que é até quente aqui Essa região, né? Parabéns aí ao ganhador Ou ganhadora Mas quando é uma TV A família inteira, né? Se sente premiada realmente Viu? Principalmente se não tirar da tarde A sua e a frena em dobro Verdade Olha aqui só algumas manchetes Antes da gente ver o recadinho da Kate O Gerson Brenner recebeu a primeira dose da vacina Como que é a Covid-19 do Portal R7 Coisa boa, né? E o que ninguém esperava aconteceu Viviane Araújo se casou aí com Guilherme Militão no Rio E já tá até exibindo as alianças Segundo o Jornal Extra Lembra quando o casamento ia ser no Domingão do Faustão? Tudo acabou não rolando? Mas agora casou Fernando Zora e Cacá Diniz trocam farpas e acirram a guerra de cantoras Após o noivo de Maiara falar da Simone e Simária O marido da Simone resolveu alfinetar o parceiro do Sorocaba E assim vai, segundo a informação da Keila Gimenez Também do R7 Saiu aquela notícia Vocês viram que a Fernanda Lima e o Rodrigo Hilbert Assumiram que eles comeram a placenta no dia do nascimento da filhinha deles E aí o que que acontece? O Zé Felipe, o filho do Leonardo, que agora tá pra ser pai A cabeça dele pirou, tá mil Ele acha que ele vai ter que fazer a mesma coisa Ou seria bom fazer porque é hipernutritivo Ele se mostrou surpreso ao descobrir que os pais podem comer a placenta Após o parto do bebê Isso virou um assunto assim Tem médico explicando isso pra tudo o quanto é lado, né? Tem o E-Protein, gente Pelo amor de Deus, comer placenta não precisa É igual manga, coisa tem que comer dentro de casa Não tem que mostrar pra ninguém Tira foto Olha, você descasca a manga, vira a manga assim Não, e assim O Hilbert e a Fernanda, eles colocaram foto Tem foto mesmo É, então foi a cara do Felipe Não, é um horror, gente A manga que você lambuja tudo em uma casca A gente não tem medo de falar, sabe? O Felipe tá passado Pelo menos alguma coisa Porque tudo que o Rodrigo Hilbert fazia também O povo, olha, ele construiu uma capela pra casar Ele sabe cozinhar, é pra casar Pelo menos tem alguma coisa que a gente fica Não é 100% Olha aí, eles comendam a placenta Deus do céu, deixa eu ver pra mim A filha Maria Manoelis no dia do parto Para, diretor O Tiago tá aqui passando mal de verdade Quem come também, que comeu a placenta dos filhos Foi a Gil, como ela chama A filha do Gilberto Gil Esqueci o nome dela agora Que faz o programa de culinária Ela também comeu a placenta dos filhos A Bela Gil A Bela Gil A Bela Gil, exatamente A Bela Gil É isso aí Mas voltando aqui pro nosso assunto Bruno, cadê você pra se dar as suas redes sociais Aí antes da gente ouvir o recado da Bela Da Bela, olha só Perfeito, Sônia Abrão Eu tô no Instagram No arroba Bruno Tálamo E tô no meu site também No brunotalamo.com.br Obrigado, Sônia Abrão Obrigado a todos aí da bancada Obrigada a você Vai continuar apostos nesse caso, né? Com toda certeza Com certeza Falou, então Obrigada E vamos agora Foi um momento do nosso programa Em que o Timóteo tava aqui Ele veio pra falar da recuperação dele Do AVC E tinha um recado da Kate pra ele E ele ficou muito emocionado Vamos ver agora É isso aí Tem surpresa para a Agnaldo Timóteo Vamos ver agora Que maravilha Eu na cadeira de roda Saindo do hospital Cabelo branco Coitadinho do crioulo Cadê a surpresa pro Timóteo? Eu acho que isso foi Querida Sônia Abrão e toda a equipe Obrigada pelo carinho E respeito com meu pai Ai meu Deus Pai, eu queria te dizer Que você é uma pessoa muito especial pra mim Que eu te amo muito E te agradecer por tudo que você fez e faz por mim E eu ainda quero viver muitos anos ao seu lado Um beijo Meu Deus do céu Minha filha Você é a razão da minha vida E me mataria por você E me mataria por você Minha filha Você me chamou de papai com um ano e cinco meses E desde então eu tomo conta de você Como se fosse gerada por mim Papai te ama muito, Kate E desejo pra você toda a felicidade do mundo Por isso nós fomos ao Pó Advogada Pra resolvermos a sua situação Um beijo muito carinhoso Do Agnaldo Timóteo Kate Nossa, mas a Kate tá uma moça Uma moça bonita, hein? Nossa, três anos, tá inorca Tá uma moça fina Quantos anos, três anos? Meu Deus Tinha um ano e cinco meses Gente do céu Quando eu a conheci Tinha um ano e cinco meses Virou sua filha mesmo, né? Ela me chamou de papai Ela tinha um ano e cinco meses Me chamou de papai Papai, tô aqui minha filha Graças a Deus É muito bonito E você perdeu uma filha, né, Timóteo? A minha Elisabeth Que era filha Como é que chama? Biológica Biológica Ela Eu não Eu não cuidei dela Como cuidei Dos outros depois Do Márcio Do Marcelo E hoje a minha Minha razão de viver Está ali que é a Kate Mas a minha filha Elisabeth Ela morava com a mãe A mãe lamentavelmente Se envolveu com traficantes E foi morta por traficantes Mas quando a minha filha morreu Eu estava hospedada aqui no hotel Onde ficava a chacrinha Ficava todo mundo E a mãe não me descobriu Quando eu soube Minha filha já tinha ido embora E eu fui lá Onde ela foi enterrada A pedir perdão a ela Porque lamentavelmente Ela não vivia comigo Vivia com a mãe Uma criança linda Chamava-se Elisabeth Foi embora com oito anos Você se arrependeu De não ter convivido? Eu detesto essa palavra Arrependeu Mas eu Eu me analiso Eu me julgo Porque eu não tinha conhecimento Da beleza de quem é Uma criança Crescendo Só isso aconteceu Com o Marcelo Porque o Marcelo Chegou com seis meses E foi crescendo Daqui a pouco Estava com a mãe E falou Papai, papai Então ficou mais fácil De eu entender A beleza de uma criança Antes eu não conhecia Ela veio antes Mas minha filha Veio antes Foi uma aventura Lá em Poço de Caldas A menina invadiu O meu apartamento E acabamos namorando E ela apareceu Sem remédio Depois eu estou grávida Por que você está me falando Que a filha é sua Taê, não é essa história Que a gente tinha falado Para você Que ele também fez questão De revelar em detalhes Aqui no nosso programa Voltando aqui Está emocionado Tiago, ainda? Não, eu estou, Sônia Porque assim Não tem Não tem O que você procurar Não tem Aonde você arrumar Pelo em ovo E com as declarações Da Guinaldo Timóteo Sra. Abrão Olha a reação Porque as pessoas Elas falam O corpo fala Quando você fala Olha, Timóteo Tem o recado Tem uma surpresa Para você Olha como se porta O Aguinaldo Timóteo Sim É emocionadíssimo, né? Ele trava Ele começa Olha aí, ó Pronto Olha aí Foi na hora Na lata Entendeu? Então assim E depois Quando ele sai disso E ele vem E ele faz mais uma Das tantas declarações De amor Que ele faz Para Kate Evelyn Gente, não dá E vamos ser sinceros Aqui entre nós Quem conhece um pouco Sabe Que essas coisas Esses trâmites todos De legalizar De papelada Isso custa Isso custa advogado Isso custa também E entre nós Aqui também Porque não é segredo O Aguinaldo Timóteo Não atravessava Das melhores Fases financeiras Ele sempre foi transparente Então Gente Quando Às vezes a pessoa Pode falar Pô, mas ele falou Isso em 2019 Falou em 2020 Chegou em 2021 Ele não fez Gente, isso custa E aí você fica Por mais que você tenha Porque com o telefonema A gente vai resolver Mas, pô, a gente quer resolver Da forma que tem que ser resolvida Olha quanto custa Sim, está público É público Tudo que ele disse É público Ele está mais do que Desejando realmente A adoção dessa menina Exatamente Não tem o que contestar Aí no finalzinho Ele ainda fala E a gente já está resolvendo Negociando para resolver isso Negociando para resolver O problema da adoção O negociar, gente É tutu, dinheiro Mas não é de dar dinheiro Para lá e para cá E a papelada também A papelada custa O advogado custa É muito caro É muito caro Um processo de adoção Parece que não É muito caro e demorado E ele tinha Essa sensação de urgência Porque depois Que ele se recuperou Da história do AVC Ele soube tudo O que foi feito Aquela história De tirar o motorista Da Kate De não querer Pagar as coisinhas dela Que ele sempre pagou Ele soube disso Então aí ele já queria Garantir a menina Mesmo Garantiu E olha aí A confusão está do mesmo jeito Eu acho que cai por terra Essa alegação De suposta confusão mental Não tem como Porque hoje mesmo Eu perguntei para o Tiago Eu não perguntei Eu falei Tiago Qual foi o último dia Que o Agnaldo Timóteo Te mandou mensagem Aí ele viu lá no celular As vésperas dele ser infectado E antes de ir para o hospital Ele estava falando Normalmente E se ele tivesse Alguma confusão mental O Vladimir Ele teria tido Uma confusão mental Nesse programa Que está aqui do lado E ele não teve Nenhuma confusão mental Porque este programa Foi depois De tudo que ele sofreu Na Bahia Que ele estava Numa cidade Não foi o primeiro programa Que ele fez Não foi em dezembro de 2000 Que dia 12 12 de dezembro de 2019 Tá? Quer dizer Praticamente 2020 já Se você for uma pessoa curiosa Esse programa está disponível Na internet Você coloca a data Programa tarde é sua E a data direitinho Você vai ver se no programa Ele tem alguma confusão mental Agora é muito feio O que a irmã disse Do lixo ela veio Do lixo ela voltará E ela veio com um aninho e pouco É de uma tristeza É de uma banalidade De uma atrocidade De uma desumanidade Vamos aqui agora Falar um pouquinho De alguns assuntos Que estão aí nas manchetes Sendo muito comentados hoje Ainda sobra para os Big Brothers É Big Brothers É Big Brothers Juliette está na pauta do dia Porque veio a história De que o Gil Vai ter um quadro No programa Encontro Da Fátima Benaz Juliette entraria Para o time de apresentadores Do É de Casa O programa aos sábados Pela manhã Da Rede Globo De televisão também Juliette disse que não Ela não foi escalada Ela não entrará Para o É de Casa Se a Globo tem ou não Um outro projeto Para ela Ninguém sabe Mas que isso Não vai rolar Não vai rolar Pelo menos É a informação De hoje Outra coisa Em relação a Juliette Faz ou não faz As pazes com a Sara Vira amiga da Sara Mesma ou não 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 Deixa lá no passado Deixa a Sara Seguir o caminho dela E você segue o seu Que você vai estar livre De más vibrações Viu Juliette Pelo menos é o que eu acho Conheceu no Carnaval Esquece Passou Já foi Cada um segue sua vida É Problemas de Big Brother Não sobem a serra Certo? Eu acho que eu poderia tentar Ninguém precisa ser amigo De ninguém Porque o povo força muito Ah, eu quero ser amigo Mas eu acho que manter uma relação Levar para a vida É Aquelas coisas É igual namoro de praia Que não sobe serra De verão Namoro de verão Que não sobe serra Eu acho que é isso Foi lá Tropeçaram Porque senão você não vai ser amigo Da casa inteira Porque todo mundo falou mal dela O único que não falou mal dela Foi o Lucas Que se livrou Que saiu um ano Porque se estivesse na panela também Não duvida que ele estaria na roda Não, eu duvido Quando veio a notícia Que ela ia ficar no Ed Casa Logo na sequência Fiquei feliz Com a Globo desmentindo Porque ninguém merece Apresentar aquele programa Aquele programa é um programa Mas a Juliette A Juliette Nessa saída triunfal Ir para o Ed Casa Eu falei Ah não Ela merece Um negócio melhor Nossa Mas eu acho que ela merece Ou não Ela merece Meu Com 25 Quase 30 milhões de seguidores Ela vai fazer o que lá no Ed Casa? Trabalhar Trabalhar Mas ela que então trabalha em outro projeto Que monta em outro projeto Agora vai fazer o que lá no Ed Casa? De sábado de manhã Sônia Abreu Não é? Qual o problema? Não, não, não Acho que não tem nada a ver Não tem absolutamente nada a ver Com o perfil O quanto é importante Passar por fases E subir degraus É o que fizeram com a Rafa Kalima Pegar e colocar a menina Para apresentar o programa É, o programa é muito ruim Então não adianta achar que a Juliette participou do reality show Ela vai conseguir Vai fazendo um esquenta Vai lapidando Vai fazendo um negócio Ela poderia Ela não faz o negócio da maquiagem Mas ela tem que fazer uma coisa mais show E aí cada um vai se mirando Se desenvolvendo Eu acho que ela tem uma coisa mais show Show do que? Você vê ela fazendo um programa de auditório? Não, de auditório não pode Porque ela não pode ter aglomeração Como que vai ter auditório? Deixa ela pirar a menina Ai, agora você pirou Agora você pirou Só olha aqui Júlia Sarieti Qual? Será? É, encontrei Não tenho problema de conversar e tal Eu só tô Tô aberta Não tenho nenhum problema Não vi tudo Eu tô escutando muita coisa Alguns falam Sarieti Outros falam Não falem com ela Tipo, cada um fala uma coisa Eu não vi Mas, de toda forma Eu agradeço o carinho De quem torce por Sarieti Toda forma de amor pra mim É linda Então, se vocês amam Tranquilo Pra mim tá tudo bem Bom, nós vamos encerrar com um momento de fé São imagens da vinda Da imagem peregrina De Nossa Senhora de Fátima Que é o nosso programa Isso há uns anos atrás Não é? Se eu não me engano 2017 São as imagens que nós vamos mostrar pra vocês agora E aproveitem Façam suas orações Vamos pedir aí Pra que essa pandemia vá embora Que Nossa Senhora de Fátima Nos atenda E rogai por nós Não é?